Bom, então vamos dar início à reunião ordinária do Conselho do Ensino, da Pesquisa e da Extensão, na convocação número 12 de 2021, como primeiro ponto a discussão e aprovação das atas de 17 de novembro de 2021 e 26 de novembro de 2021 em discussão. Nós não temos inscritos, não houve também nenhum encaminhamento de correções para a Secretaria dos Conselhos, então coloquei em votação inicialmente a ata do dia 17 de novembro de 2021, em votação a ata, aqueles que concordam permaneçam como estão, os que discordam, por favor, registrem no chat. Temos então a ata do dia 17 aprovada, em votação a ata do dia 26 de novembro de 2021. Aqueles que concordam, por favor, permaneçam como estão, os que discordam, registrem no chat. Ok, aprovada a ata do dia 26 de novembro de 2021. Seguindo então para o nosso segundo ponto, é o processo número 29.876.2021.57, que é a proposta de alteração da resolução 19 de 2019 do Conep, referente ao regime de trabalho docente. Com a palavra o relator, o conselheiro Marcelo Augusto Costa Marcelo. Obrigado. Bem, boa tarde mais uma vez, agora, durante a gravação a todos e todas. vou passar a leitura do parecer. Gostaria de pedir licença para pular as peças do processo e partir diretamente para a análise. Pois não. Bem, então, análise. O presente processo trata do atendimento à demanda dos órgãos de controle da União, CCU e CGU, que determina ao Ministério da Educação, que faça gestões junto às diversas entidades federais de ensino, universidades, institutos de educação, ciência e tecnologia. Aliás, só um detalhe. Deixa eu compartilhar o parecer, desculpa, Zé. Isso fica melhor. Perdão. E aí eu recomeço a leitura. Agora sim, já está aparecendo aí para vocês. Então, está bem no comecinho, vou reiniciar. Bem, análise. O presente processo trata do atendimento à demanda dos órgãos de controle da União, CCU e CGU, que determina ao Ministério da Educação, que faça gestões junto às diversas entidades federais de ensino, universidades, institutos de educação, ciência e tecnologia, para que incluam em seus regulamentos, caso ainda não tenham feito, norma que vede a mudança de regime de trabalho para o de dedicação exclusiva do professor que esteja a domínio, cinco anos de adquirir o direito à aposentadoria, em qualquer das modalidades previstas, na legislação em vigor, e que o CCU poderia vir a apreciar, pela ilegalidade, os atos de aposentadoria que não preenchem a sua determinação. Segundo o acordo, o CCU nº 2519-2014, plenário. Após o análise feita pela CPPD, em atendimento ao relatório preliminar de auditoria da CGU, encaminhada ao gabinete do reitor, o professor doutor Jairton Jesus Costa, presidente da CPPD à época, sugere 3º, alterar a resolução nº 19-2009, comércia, especialmente excluindo os parágrafos 1º e 2º do artigo 15, os quais vão de encontro as leis vigentes do regime de trabalho de dedicação exclusiva e ao acordo, o CCU nº 2519-2014, plenário. Na sequência, o departamento pessoal se manifesta quanto à alteração solicitada e sugere nova redação no artigo 15 da resolução 019-2009, com a revogação integral dos parágrafos 1º e 2º. Artigo 15, aí seria a nova redação, o regime de trabalho de dedicação exclusiva, DE, não poderá ser concedido ao docente com possibilidade de se apresentar com base no artigo 3º da emenda constitucional nº 103-2019, ou seja, aquele que já tenha cumprido os requisitos para a aposentadoria antes da vigência da referida emenda constitucional. Uma vez que, desta forma, estaria sendo atendido ao pressuposto do acordo, o CCU nº 2319-2014, plenário, resguardando a possibilidade de concessão da jornada de dedicação exclusiva para a UF, apenas nos casos em que o docente poderá se apresentar com base nas regras atuais para a concessão de aposentadoria, que já calcula o benefício considerando as alterações da jornada dos servidores durante sua vida funcional. Após análise do citado parecer e aprovação do mesmo em reunião da CPPB, o professor Afrânio de Andrade Baixo, atual presidente da Comissão Permanente do Sól do Cente, informa que a comissão concorda com a alteração da redação sugerida pelo Departamento de Pessoal. Parecer. Considerando que esta alteração se faz necessária para adequar os normativos da UF ao regramento jurídico atual, em especial no que se refere às novas regras para a concessão de aposentadoria exigente por conta da emenda constitucional nº 103-2019. Considerando que o processo foi tramitado corretamente, tendo parecer do Departamento de Pessoal sendo aprovado em reunião da Comissão Permanente de Pessoal Docente, sou de parecer favorável à alteração do artigo 15 da Resolução 09-2009-Conef, bem como a exclusão de seus parágrafos primeiro e segundo, que passa a figurar com a seguinte redação. Artigo 15. O regime de trabalho dedicado exclusivo, a DE, não poderá ser concedido ao docente com possibilidade de se apresentar com base no artigo 3º da emenda constitucional nº 103-2019, ou seja, aquele que já tenha cumprido os equidícios para a solicitadoria antes da vigência da referida emenda constitucional. Salve o meu juiz e o nosso parecer. 28 de novembro de 2021, Marcelo Augusto Costa Maciel, conselheiro relator. Obrigado, conselheiro relator. Em discussão, para aqueles que quiserem fazer uso da palavra, se manifestem aqui solicitando pelo sistema. Eu sou Roberto Souza, perguntar. Boa tarde a todos, e a todos. Boa tarde para o senhor Walter, Rosa. Eu só tenho uma dúvida. Eu achei, esse processo não seria do consul, não? Termos assim, ou é mesmo que na época alguém me esclarecer aí? Bom, Celso, não sei, porque é norma, também é progressão, eu fiquei na dúvida, era só essa curiosidade. Eu tive essa mesma dúvida, Alberto. Aí eu perguntei à Rosa, porque na verdade, lá no processo, ele pede a alteração de duas resoluções, uma do consul e uma do Coneb. É que nessa, a especial falava sobre o mesmo tema, é para adequar ao arreglamento atual. Certo, tá, tá, então, ok. Aselheira Manoela. Boa tarde a todos e a todas, que eu não cumprimentei ainda. Eu só queria fazer mais um esclarecimento, além da clareza do parecer do professor, que corrige um dos aspectos, né, que é aquela coisa do professor não poder pedir essa mudança do regime com menos de cinco anos. Então, esse é um regramento que já está estabelecido nessa emenda constitucional que ele adaptou. Mas eu acho que o avanço mais importante que a gente conseguiu com esse, com essa mudança, são, na verdade, o que está escrito nos artigos, nos parágrafos primeiro e segundo, que abria, ou dizia, né, que estava a cabo da CPPD, criar critérios de excepcionalidades para que o professor pudesse solicitar sua mudança de regime não cumprindo os cinco anos, né? Então, eu acho que o avanço que a gente teve com essa resolução foi excluir essa possibilidade de qualquer instância da UFIS criar qualquer critério de excepcionalidade para a mudança de regime de trabalho. Então, eu queria frisar isso, que essa foi realmente uma grande conquista e que a gente continua seguindo, né? Era isso. Obrigada. Perfeito. Obrigado, conselheira. Continua. Discussão. Perfeito. Não temos inscritos. Coloco, então, votação, parecer do relator. Ou aqueles que concordam com parecer permaneçam como estão. Aqueles que discordam, por favor, registrem no chat. Não havendo manifestação, pode ser aprovado. Agradeço ao relator, o conselheiro Marcelo, pelo relato. obrigado pela aprovação. Em sequência... Obrigado, obrigado pela aprovação também. Muito obrigado. Obrigado, senhor Marcelo. Passando, então, para o nosso terceiro ponto, processo número 42, 543, 2021, 70, é a proposta de alteração da resolução 04, desculpa, 06, 2014, PONEP, referente a ações inclusivas. Com a palavra, a relatora conselheira Carolina Nunes. Boa tarde a todos e todas. Vou apresentar aqui também, para ficar mais fácil. Está disponível para vocês? Já sim. Pedindo autorização ao presidente do Conselho, o Magnífico Reitor, dispensar a leitura das peças do processo. Ação direta para o Estado. Obrigada. Bom, com relação ao histórico, em 22 de outubro de 2021, a Proreitoria de Assuntos Estudantis, Proeste, recebeu o memorando eletrônico número 177, 2021, do CODAP, Colégio de Aplicação, com a solicitação da alteração da resolução número 6, 2014, do PONEP, em seu artigo terceiro, que trata da composição do programa de ações inclusivas, e no artigo quarto, que trata da composição do comitê gestor, com a inclusão de um membro da comissão de inclusão do colégio de aplicação do comitê para incluir. em 18 de novembro de 2021, a Proeste adiciona ao processo uma nova minuta atualizada, referente à resolução número 6, 2014, acrescentando uma demanda apresentada pela POSGRAP, na reunião do comitê gestor, do PONEP, no dia 7 de julho de 2021. No dia 18 de novembro, a Proeste encaminha ao gabinete do reitor este processo, com a minuta final, contendo alterações na resolução, com as solicitações enviadas. E no dia 26 de novembro, o gabinete do reitor encaminha a esta relatura. Em análise, o processo em questão, em como objetivo, propor alterações na resolução número 6, 2014, com o NEP, que institui o programa de ações inclusivas da UFES, solicitadas pelo colégio de aplicação e POSGRAP, a Proeste. Na solicitação alemunda do COGAP, o diretor salienta, ser importante e necessária a existência e o fortalecimento de parcerias entre o COGAP, Proeste, GAIM, Prograde, POSGRAP e departamentos, em favorecimento de um atendimento efetivo ao aluno com deficiência. Sendo assim, solicita alteração no artigo 3, que trata da composição do programa de ações inclusivas, e no artigo 4, que trata da composição do comitê gestor, com a inclusão de um membro da comissão de inclusão do colégio de aplicação no comitê para incluir. A POSGRAP também apresentou demanda na alteração nesta resolução, em que alega ser uma dificuldade da pós-graduação em atender alunos com deficiência e considera haver uma lacuna nesta resolução do que tange a este assunto. Neste sentido, visando atender as demandas apresentadas, a Proeste encaminhou uma minuta com as seguintes propostas de alteração dos seguintes artigos de destaque. No artigo 1º, a inclusão, instituir o programa de ações inclusivas com finalidade de orientar e prestar apoio acadêmico e pedagógico aos estudantes do ensino médio, graduação e pós-graduação, com essa informação, incluindo. E incluindo também no artigo 4º, no item 8º, dois representantes dos alunos assistidos, segundo a graduação e outro da pós-graduação, 10º, um representante do colégio de aplicação, e incluindo também no parágrafo único, o presidente do comitê gestor, torna-se automaticamente membro do Comitê de Infraestrutura, Segurança e Sustentabilidade Ambiental, CISA. Além desse, no artigo 6º, com parágrafo único, cada comissão dos campos manterá contato com os docentes dos diversos departamentos, núcleos e programas de pós-graduação da UFES, que vierem receber alunos com necessidades educacionais especiais, buscando dessa forma ampliar a comunicação entre setores e os referidos alunos dos seus cursos. O voto, após análise, visto que a minuta proposta contempla demandas apresentadas, considerando as peças do processo, número 23, 113, 042543, de 2021, 70, sou de parecer favorável ao pleito solicitado, esse é meu voto, salvo o melhor juízo dos pais. Obrigado, conselheira. Carolina, em discussão, se quiserem fazer o uso da palavra, solicitem aqui pelo sistema. Temos inscritos, passamos então para o regime de votação, aqueles que concordam com o parecer da relatora permaneçam como estão, aqueles que discordam, por favor, registrem no chat. não houve aqui discordância ou parecer inaprovado, agradeço, conselheira Carolina, pelo relato. Agradeço a todos também pela confiança. Boa tarde a todos. Tiro para o nosso quarto ponto, processo número 45648-2021-43, que estabelece parâmetros para normatização regimental dos programas de pós-graduação estricto senso. Com a palavra, o relator, o conselheiro Genésio Tama. O seu microfone está fechado, o senhor Genésio Tama. Agora foi. Agora foi. Boa tarde a todos e todas. por apresentar aqui o parecer com as considerações que são feitas. Inicialmente, agradeço a confiança. O parecer é um processo de minuto de resolução que estabelece parâmetros próprios para a normatização regimental dos programas de pós-graduação estricto senso ofertados pela UFES em forma associativa com outras instituições. Peço licença para pôr lá aqui as peças do processo, apesar de poucas. Com vontade, senhor. Obrigado. E vamos ao parecer. Na realidade, resumindo o que ocorreu, o que está ocorrendo, é que quando dá criação de programas de pós-graduação em associação com outras instituições, esses programas passam a ter um regimento próprio que identifica as regras básicas de entrada, de saída, de funcionamento do programa ou do curso propriamente dito. E, algumas vezes, essas normativas passam, então, em aprovação por todas as pró-reitorias e instâncias das instituições parceiras, inclusive pelas partes referentes referentes aos pareceres jurídicos, e, muitas vezes, algumas dessas instituições, como é o caso da UF, têm o seu regimento próprio de pós-graduação e que podem conflitar com essas normativas feitas ou trabalhadas em várias mãos para a formatação do funcionamento do programa em associação com outras instituições. Em função disso, muitas vezes, esse choque pode, e causou, em alguns casos, choque com as normativas internas, e aí acabava a universidade ou saindo do programa associativo ou não tendo viabilidade para a formatação dessa parceria com outras instituições. Professor Henrique, Nécio, estamos pedindo para aumentar um pouquinho a letra, o zoom aí para poder acompanhar o texto, por favor. Vou colocar em tela. Ajustar, diminuir um pouquinho só para ficar. Melhorou agora? Isso, ok. Muito obrigado. Beleza. Então, na análise, o processo 23113-0456482-2021-43, ela apresenta, então, a minuta que estabelece os parâmetros próprios para a normatização regimental de programas de posibilização institucensos ofertados na UFES em formas associativas com outras instituições. A referida minuta foi elaborada pela COPEGD com apoio de suas divisões da APG e a DECRA, visando deixar clara a observância às normas regimentais aprovadas entre as instituições que integram os programas de pós-graduação em forma, em formas associativas, as quais foram devidamente elaboradas, discutidas e analisadas pelas procuradorias e aprovadas nos conselhos superiores de cada instituição, visto que, pela natureza do modelo de programa de pós-graduação, torna-se necessária a devida operacionalização e execução destas normas de forma que se ante em todas as instituições participantes, visando, assim, não gerações conflitantes entre as normas dos programas de pós-graduação em formas associativas e as normas vigentes em cada uma das unidades participantes. Saliento que a minuta foi devidamente submetida à PGE, às Folhas 2 e 3, onde houve, por parte da Procuradoria, a indicação de inclusão de um terceiro parágrafo no artigo primeiro, o qual foi prontamente atendido pela COPEGD. Sendo assim, do parecer e voto, considerando a importância da aprovação da resolução para regulamentar as ações administrativas, acadêmico-administrativa da COPEGD, frente aos programas em formas associativas, considerando que a presente minuta foi devidamente submetida à PGE e as recomendações dessas foram acatadas e considerando que com a aprovação da presente minuta a UFES passa a ter o seu marco regulatório claro e definido no que diz respeito aos programas de pós-graduação em formas associativas e as suas especificidades. Sendo assim, sou de parecer favorável à aprovação do pleito, salvo o melhor juízo, esse é meu parecer. Obrigado, conselheiro Genésio, vou em discussão, se vocês quiserem fazer uso da palavra, solicitem aqui pelo sistema. Conselheira Manoela, com vontade. Eu fiquei na dúvida se será então elaborado um regimento próprio para esses cursos que serão criados de maneira associativa. Se isso for a intenção, talvez pensar, já estou dando sugestão, mesmo sem a minha resposta, talvez o parágrafo primeiro seja o artigo, que é a definição de um regimento próprio e aí depois as condições que vai acontecer de maneira diferente. Se pudesse esclarecer, eu gostaria. Obrigada. Não sei se está apresentando novamente. Conselheiro Lucindo, acho que pode esclarecer se solicitou a palavra aqui. Fique à vontade. Obrigado, magnífico reitor. Boa tarde, Rose e demais conselheiros. Eu sou genésio, como sempre, muito elegante em seus pareceres, agradeço demais. Na verdade, todo o programa em associação, em rede, ele já vem aprovado no regimento a partir do pacto que é realizado com todas as instituições. Então, você pega o Renor Bill, antes de ser lançado, foi feito um pacto entre todas as instituições, todas as PGEs já fazem análise prévia, então, o que acontece no trânsito interno nosso é a aprovação de resolução para funcionamento do programa. Temos um marco legal nosso que diz, olha, se você vai abrir um programa, você tem que seguir essas regras para estabelecidas. Na rede, isso não faz muito sentido, porque essa avaliação já foi feita previamente, né? E as condições que estabelecemos na rede, ela tem que respeitar as limitações, vamos supor, que a UESC tem, que a Federal da Paraíba tem, que a Universidade Federal do Sergipe tem, na hora que a gente coloca a exigência que o programa siga o marco legal interno da UFSS, a gente meio que inviabiliza o funcionamento da rede e cria problemas, dor de cabeça, que são de muito difícil solução para o coordenador e para os discentes. Então, outras instituições já transcorreram e já estão à nossa frente nessa questão da flexibilização do marco legal interno para o funcionamento em rede, o que é muito importante. Só para você ter uma ideia, Manuela, a gente está fazendo agora a construção de um programa em associação com a Universidade Aberta de Portugal, o marco legal lá é diferente do nosso marco legal, a gente vai ter que entrar num pacto de associação para poder fazer o funcionamento desse programa. Então, é nessa condição que a gente necessita, e o professor Genésio foi muito feliz no seu parecer, dessa visão mais moderna para a Universidade Federal do Sergipe. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. não respondeu, eu não tinha colocado em xeque a necessidade de se haver o marco para os associados, só fiquei na dúvida se realmente existia esse regimento próprio e você esclareceu, nenhuma coisa na outra você esclareceu. Obrigada, professor. Obrigado, Manuela. Obrigado, parceira Manuela, para o senhor Lucinda, continue a discussão. Não havendo inscritos, passamos então para o regime de votação. É só os conselheiros e as conselheiras que concordam com o parecer do relator que permanecem como estão, aqueles que discordam, por favor, se manifestem no chat. Então, o parecer foi aprovado. Obrigado, professor Genésio, pelo relato e do processo. Eu que agradeço a confiança. Então, dando sequência aqui à nossa pauta, tem o processo número 39707 barra 2021-2012, que é a proposta de curso Lato Censo de Especialização em Educação do Campo, Campos de Itabaiana. Com a palavra, o relator, o conselheiro Fernando Aguiar. Boa tarde, magnífico reitor, boa tarde, Rose, e demais colegas, companheiros de conselho, companheiras. Vou pedir permissão para compartilhar aqui com vocês essa tela. Está aparecendo para vocês? Ainda não. Ainda não. Ainda não. E agora já está? Agora foi. Ok. Peço permissão e autorização ao magnífico reitor para pular as peças do processo. e vou tentar aqui fazer uma síntese do histórico para poder entrar no campo da análise bem rápido. O processo, ele foi solicitado a partir do campus professor Alberto Carvalho, Itabaiana, através do Departamento da Educação, que solicitou análises para e providências, incluindo junto a proposta da educação ambiental com ênfase em espaços de educadores sustentáveis de 2014, uma autorização para a questão da especialização da proposta de Cutsulato Censos em Educação para o Campo. E aí seguiu, de acordo com toda a resolução do Conep que trata justamente dos procedimentos do modo operandis de tramitação desse tipo de processo e efetivamente foi compartilhado, foi indicado para fazer análise. que passo agora com a autorização e a permissão de vocês. Considerando que a Universidade Federal do Sergipe faz parte do grupo de universidades brasileiras, que desde 2017 vem executando a ação Escola do Taterra através do curso de aperfeiçoamento para professores de educação básica, que trabalham em escolas no meio rural, educação no campo, com turmas muito seriadas em comunidades quilombolas, considerando que nas últimas décadas o Departamento de Educação da Universidade Federal do Sergipe vem desenvolvendo ações de ensino, extensão e pesquisa que visam o fortalecimento da educação escolar para a população camponesa por meio de realização de cursos de alfabetização de jovens e adultos 95 a 2000, da formação de professores com oferta do curso normal para monitores da pedagogia da terra e da licenciatura da educação no campo 2000, 2008, 2009, 2013, da formação técnica em engenharia agronômica 2006, do desenvolvimento de pesquisa da participação em comissão em comitês nacionais e estadual, a exemplo do Programa Nacional de Educação da Reforma Agrária, PRONERA, do Comitê Estadual de Educação do Campo, do Fórum Nacional de Educação do Campo, Fonec, entre outros, isso retirado da proposta do curso, e considerando ainda que o conceito de educação do campo foi construído nas últimas décadas do século passado, no contexto da mobilização organizada contra a situação da educação ofertada aos povos do campo em defesa de uma política pública de educação para o campo, nessa perspectiva a educação do campo se diferencia da educação rural tradicional, pois é constituída pelo e para os diferentes sujeitos, territórios, práticas sociais, identidades culturais que acompanham a diversidade do campo, ela se apresenta como uma garantia de ampliação de possibilidades de homens e mulheres camponeses e camponesas a criar e recriar as condições de existência no campo. Portanto, a educação é uma estratégia importante para o desenvolvimento territorial sustentável, constituindo-se um instrumento coordenador, estimulador a produzir alternativas inovadoras que contribuam para a transformação da realidade dos homens e mulheres do campo em todas as suas dimensões, que foi retirada também da proposta, e considerando que, baseando nesse conceito de educação do campo, apresente proposta de curso Lato Senso Especialização em Educação do Campo, apresente a proposta político-pedagógica diferenciada e se amplia para a educação não escolar e para os movimentos e formas de organização do campo, certamente concorrerá para a promoção da inclusão, inserção, reparação para a diversidade dos povos do campo, sua dignidade e justiça social. Considerando ainda que na primeira edição do curso participaram 340 professores de 14 municípios, na segunda edição do curso participaram 216 professores de 13 municípios e de uma diretoria regional do Estado da DR8, mais que 80% desses professores aguardam a oportunidade de complementar sua formação em curso de pós-graduação Lato Senso Especialização. Há, portanto, uma demanda reprimida por curso de especialização no âmbito da educação do campo e essa proposta de curso de especialização objetiva atender essa demanda, informações que eu coletei junto à solicitante e à professora Marilene, autora da propositura em análise. Considerando que tal demanda se justifica ainda em razão da necessidade da continuidade ao curso de aperfeiçoamento do programa Escola da Terra, realizado em 2017, 2018 e 2020, onde os participantes esperaram a oportunidade de complementar sua formação na especialização justificada no corpo da proposta e que esta se encontra em consonância com o que determina o artigo 12 da Resolução 19-2021-Conep que estabelece as normas acadêmicas da pós-graduação Lato Senso Especialização e Aperfeiçoamento na UFES e da Altas Providências, cujo zelo pelo cumprimento legal do seu artigo 12, excetuando-se o inciso 2, uma vez que propõe a modalidade presencial, fora seguido e cumprido pela COPEGD, órgão responsável por realizar a abertura do processo eletrônico e a tramitação das propostas de novos cursos. Considerando que a referente é a educação para o campo, destaca-se que a UFES desde 1996 vem desenvolvendo projetos de educação no campo através do Fundo de Amparo ao Trabalhador, FAT, Programa Nacional de Educação da Reforma Agrária, PRONERA, Programa de Apoio à Formação Superior em Licenciatura de Educação no Campo, PROCAMPO, e o Programa Nacional de Educação do Campo, PROCAMPO, com ação à Escola da Terra. Considerando ainda o termo de execução descentralizada número 10655, firmado a UFES e o MEC, com vigência a partir de 6 de 10 de 2021, e a nota de crédito emitida em favor da UFES para a execução do referido projeto, sendo eixo financiado pela Secretaria de Modalidades Especializadas da Educação, SEMESP, Coordenação Geral da Educação Indígena do Campo Quilombolo e Tradições Culturais da Secretaria de Modalidades Especializadas da Educação do Ministério da Educação, MEC, através do TED supramencionado, com orçamento já aprovado e disponibilizado, passo para o parecer e o voto, onde somos, do parecer favorável, à proposta do curso Lato Censos de Especialização em Educação no Campo, em continuidade ao curso de aperfeiçoamento do Programa Escola da Terra, realizado em 2017, 2018 e 2020, onde os participantes esperam a oportunidade de complementar sua formação em especialização. Salvo o melhor juízo, esse é o nosso parecer que submetemos à apreciação desse conselho. Muito obrigado. Muito obrigado, conselheiro Fernando. Em discussão, por favor, os conselheiros que quiserem se manifestar, solicitem aqui pelo sistema. Conselheiro José Hilton. Conselheiro José Hilton. Você está com algum problema? José Hilton, com o seu microfone. Está com algum problema que o conselheiro colocou aqui no chat de um esclarecimento. A especialização, sendo uma continuação, seria apenas destinado às turmas anteriores? Se o senhor relatou... O processo em si não diz necessariamente que exclusivamente, mas em conversa com a articulação junto à solicitante e o Departamento de Educação de Itabaiana, é a prioridade, pelo menos, o que justifica a abertura é essa demanda reprimida. A partir dessa demanda reprimida é que efetivamente vamos, caso seja aprovado e autorizado, já que já tramitou todo o processo, com exceção aqui da apreciação e aprovação por parte dos senhores e senhoras, já está tudo organizado e de acordo com as exigências legais. Sendo assim, eu não posso informar se é única e exclusivamente para essa demanda reprimida ou se será aberto para outros. Na verdade, deverá seguir as recomendações legais que a própria Universidade Federal de Sergipe, através da Proreitoria de Pós-Graduação, exerce no sentido do cumprimento legal. é isso que eu penso. Posso estar equivocado. O conselheiro Lucinho pediu a palavra, mas na frente o conselheiro Vitor. Posso passar a palavra para o senhor Lucinho? Então, obrigado, Vitor, pela sua elegância de sempre. Pediria licença ao nosso presidente e aos demais para passar para o professor Glácio que tem mais afeito à proposta do curso e vai trazer mais esclarecimentos auxiliando aí o belíssimo parecer do professor Fernando. Perfeito, professor. Boa tarde, professor Walter. Boa tarde a todos, a todas. Obrigado, Lucinho, pela palavra. Obrigado, Fernando, pelo parecer, muito esclarecedor, muito completo. E exatamente a explicação que o Fernando colocou é a base do curso. Ele não é exclusivo a, mas ele visa atender inicialmente essa demanda reprimida que existe. Então, a orientação que a gente passa para qualquer edital nesse sentido é que ele não restringe quando dá inscrição. Ele possa atender esse público, mas que também seja aberto. com quantas vagas o professor José estão aqui perguntando no chat? Eu não tenho a informação do total de vagas aqui exatamente. Eu teria que dar uma olhada no processo para poder estar passando para vocês. Você lembra, Fernando, do que estava descrito? Não, no momento não lembro, mas posso consultar aqui rapidinho um processo. Deixa eu ver aqui. Eu não consegui localizar até por conta de que eu estou sem acesso ao processo aqui no momento, mais o projeto pedagógico que foi inserido como peça fundamental de análise, ele consta o número de vagas. Nós estamos tentando também consultar o processo, mas como tem o conselheiro escrito, o Vitor inscrito, passarei ao conselheiro Vitor e depois a gente tenta retornar. O conselheiro José eu estou com essa informação. A palavra para o conselheiro Vitor. Obrigado, professor. Boa tarde, professor Valter, professor Rosalvo, Rose e demais conselheiros e conselheiras. Eu gostaria só de deixar registrado aqui o agradecimento ao professor Fernando Aguiar pelo brilhante parecer e também parabenizar todo o departamento de educação do campus da Baiana e o professor Amarilene Santos, que esteve à frente pela importante iniciativa desse projeto. É um projeto que já está acontecendo também e essa ideia do curso lá para o censo é muito importante aqui para em geral para a nossa região aqui. Enfim, apenas deixar registrado o agradecimento e a congratulação pela iniciativa. Obrigado. Obrigado, conselheiro Vitor. Já localizei aqui o processo, estou baixando para informar vocês o número. Continua a discussão, se tiver mais algum inscrito. em geral. A próxima. O secretário aqui, eu estava olhando também, o conselheiro Fernando pode confirmar, é um curso de 460 horas com 80 vagas. Isso mesmo, professor Walter. Inclusive, eu agradeço a secretaria, eu agradeço o senhor. Nós agradecemos aí o trabalho. Nós não temos mais inscritos. O senhor Joséito está com a mão levantada ainda aqui, mas acredito que não baixou automaticamente. Só, posso falar? Por favor. É reforçar a importância dessa ação para a sociedade, os agricultores, as comunidades, porque esses professores vão atuar nessas áreas. Portanto, é importante a participação da universidade, numa discussão que nós já tivemos aqui no CONEP, a professora Joelma, em um momento anterior, reforçando a questão do Prolice e da necessidade da universidade chegar a espaços além da escola. Tanto um programa dessa natureza, com essa abordagem, permite não só a formação de professores, mas também uma maior aproximação da universidade a áreas em que a dificuldade de acesso à formação de nível superior e de pós-graduação ainda é muito grande. E são as áreas rurais. Portanto, elogio aqui o trabalho do Departamento de Educação do Campus Itabaiana, o relato do professor Fernando e o esforço feito pela prorretoria de pós-graduação, na pessoa do professor Glasson, para que esse projeto, para que essa sessão tivesse a continuidade. Parabéns a todos os envolvidos. Agradeço ao conselheiro Rosalva. Não temos mais inscritos. Gostaria, então, de passar para o regime de votação. Aqueles que concordam com o parecer do relator, permaneçam como estão. Discordo, por favor, se manifeste no chat. Para ser aprovado Obrigado ao conselheiro Fernando Pelo relato nesse processo Somos nós que agradecemos Magnífico reitor A todos os conselheiros e conselheiras De uma forma toda especial também Ao Gladstone E parabenizamos a ação Do Campos de Itabaiana Através do Departamento de Educação Certamente essa é uma ação Que fará toda a diferença Conforme disse o vice-reitor Então quero agradecer a confiança Depositada e muito obrigado Dando sequência Passamos para o que ocorrer Por favor, os conselheiros quiserem fazer uso Solicitem aqui pelo sistema Conselheiro Rosalvo A vontade Já me antecipei antes Do ponto ser encerrado Para fazer um registro Do término do mandato E do external agradecimento Aos conselheiros titulares Carolina Sampaio José Hilton Nery Que deixam hoje O Conep E seus suplentes Gustavo Nery E Marcela Estevam E ao mesmo tempo Desejar boas-vindas Para os novos conselheiros Que deverão tomar posse Na primeira reunião De 2022 As conselheiras As conselheiras Em relação ao consul Em relação ao Conep Juliana Carvalho Cordeiro E Lucas Santos Passos Portanto Juliana e Lucas São titular e suplente Do Conep E Andréa Gonçalves Bueno de Freitas Titular E Erico Santos De Alcântara Suplente Portanto Os representantes Conep São Juliana Carvalho Cordeiro Tendo como suplente O Lucas Santos Passos Andréa Gonçalves Bueno Tendo como suplente Erico Santos De Alcântara É isso Obrigado Conselheiro Rosalvo Manifesto aqui também Meus agradecimentos Para os conselheiros Que disseram Seus mandatos Aqui no Conep Nessa reunião Passo a palavra Ao conselheiro José Hildo Ah, desculpa Está no chat Permita aqui Conselheiro Para eu ler aqui Sua manifestação Minha saudação especial A todas e todos Os conselheiros e conselheiras Os votos de uma profícua Já estão Os que nos substituam E aos demais Que permanecem Que tenhamos Como norte Os avanços De uma universidade democrática Autônoma E transformadora Feito aqui Seu registro E mais uma vez Os nossos agradecimentos Conselheiro José Hildo Conselheiro Marcelo Eu na verdade Tenho três pontos Agora No que ocorrer Mas vamos No primeiro Depois No dia 29 de novembro Vários conselheiros De Consul E Conep Enviaram Numa carta Aberta A reitoria Estou listando Uma série de explicações Sobre a visita Do ministro de cartão Que aconteceu Na Vesta No dia 28 De novembro Um domingo A UFES Que não foi dada Publicidade A visita dele A gente soube Depois Por outros meses Inclusive Os diretores De centro E de camp Não foram convidados Apenas Do colégio De aplicação E acho que dá Do CESADE Salve engano Aí eu gostaria De fazer a leitura Dessa carta aberta Nesse momento Eu gostaria De pedir licença Para compartilhar Na tela O arquivo Um momento Deixa eu ler Não está compartilhando O Adobem Por algum Problema Bem, ao gabinete Da reitoria Para o seu volta Joveniano Santana Silva Reitor da Universidade Federal de Sergipe A atual gestão Da reitoria Asevera Que resguarda Os princípios Democráticos E participativos E cumpre Eticamente Com a responsabilidade De administrar A única Universidade Pública De Sergipe Uma instituição Que forma A maior parte De profissionais Do nosso estado E de outras Unidades Federativas Do país Cumprindo Uma função Social De promover O desenvolvimento Econômico E social Através Do ensino Da pesquisa E da extensão Para que cumpra Seu papel E função Social É importante O planejamento Que garanta Uma gestão Voltada Para a realização De interesse Da comunidade Acadêmica Acadêmica O que tem Acontecido No entanto É uma atuação Que não corresponde Aos princípios Democráticos E participativos Sobemos De modo Informal Que na manhã Dia 28 de novembro De 2021 A reitoria Junto com as Pró-reitorias E as direções Do CESAR E do CODAP Na verdade Foram convidados Não quer dizer Que estivessem presentes Inclusive o diretor Do CODAP Se manifestou Dizendo que não Estava presente Nessa reunião Receberam-se O senhor Ministro da Educação Milton Ribeiro Em cerimônia De encerramento De um evento Que aparentemente Foi sinalizado No dia 5 de novembro No primeiro Seminário de gestão Causou-nos Surpresa Essa informação Uma vez Que os conselhos Superiores Da universidade Estiveram reunidos Nos dias 17 de novembro Conep 20 de novembro Consul E Conep 22 de novembro Consul E 26 de novembro Conep Sem que tal agenda Fosse comunicada Ademais Não consta Nenhuma informação Ou notícia No portal da UF Sobre a realização Desse seminário Entre aspas Encerrado No início do mês Gostaríamos De receber um esclarecimento Do gabinete do reitor Aos membros Dos órgãos Colegiados Superiores Da universidade E a comunidade Da UF Em geral Pelo caráter Anômalo Deste ato E por inevitáveis Questionamentos Que ele seja Ora Trata-se de visita Oficial Do ministro Do estado Da educação A uma instituição Pública federal Sem que Conselheiros Fossem Comunicados Vale considerar Que na própria Agenda oficial Do senhor ministro Está publicada Sua participação No evento Da universidade federal Sergipe Sobre gestão Então qual a razão Descreenciamento Por parte Desta reitoria Esclarecimento Se faz necessário Frente aos conselhos Superiores E declaramos De antemão Que decisões Tomadas A revelia Da comunidade Acadêmica Da UF Vão contra Os princípios Fundamentais Da transparência Na administração Pública E não serão Tolerados Por isso Solicitamos A convocação Urgente De uma reunião Conjunta Com o Suconete Para que a reitoria Presente o conteúdo Da reunião O seu significado Político E a razão De silêncio Acerca da visita De ministro Do estado A nossa universidade Assinam A SEMINI Lima Balheiro Suplente Do consul Alberico Nogueira Queiroz Representando Docente Do campos lá Ana Cláudia Campos Titulado Docente Docente Ana Figueiredo Maia Suplente Docente Do conep Ana Maria Gonçalves Bueno de Freitas Suplente Do consul Docente Ana Rocha De Santos Suplente Docente Do conep Andréa Gonçalves Bueno de Freitas Suplente Dos técnicos Administrativos No consul Aniquele Vasconcelos Oliveira Lima Titular Diretora Do campos Sertão Antônio Fernandes Araújo Sá Representante Docente Do consul Titular Arthur Gil De Oliveira Araújo Representante Dicente Titular Pelo CCSE No conep Bartira Télis Pereira Santos Titular Docente No conep Carolina Sampaio Saul Oliveira Titular Técnica Administrativo Conep César Márcio Silva Diretor Do campus Titular Conce Conep Christian Jama Rig Boudou Representante Docente CSH No conep Suplente Denis Christian Silva Representante Docente Titular Do conep Diego Eleonardo Silva Dos Santos Dicente Titular CCA CCB CCA No conep Edna Matilde Souza Representante Titular Docente No conep Ellison Adam Carvalho Docente Titular No conep Erinaldo Hilario Cavalcante Docente Suplente No conep Fernando José Ferreira Guiá Titular Do conep Docente Haroldo Fivera Doria Docente Titular No conso Yali Santos Suplente Discente No conso Janaína Rodrigo Geraldine Docente Titular Conso Jane Delane Reis Mentão Souza Titular No conso Docente Também Imagina Joelma Carvalho Aguiar Suplente Conep Conso Vice-diretora Do campo Sabaiana José Atamari Cordeiro Silva Representante Titulado Técnico Administrativo No conso José Jair Tomar Suplente No conep Docente José Gentil De Mello Técnico Administrativo Suplente No conso Lina Martins Docente Suplente No conso Marcelo Augusto Costa Maciel Titular Docente Conep Marcelo Moacir Ramos Titular Docente Conso Marcos Balieiro Suplente Conso Conep Diretor CCH Maria José Adriana Araújo Santos Titular Dos técnicos administrativos No conso Marta Elis Amorim Matheus Docente Titular No conep Neila Dourado Gonçalves Maciel Docente Suplente No conep Roberto Rodrigues de Souza Titular Conso Conep Diretor do ccp Rosana Ribeiro Araújo Titular Docente No conso Samuel Albuquerque Suplente Conso Conep Vice-diretor do canto Silvana Aparecida Breta Titular Conso Conep Você é Diretora do CCH Simone Mazuti Titular Docente No conep Tamara Maria de Oliveira Titular Docente No conso Wagner Vieira Araújo Suplente Dos técnicos No conso Valdir Ribeiro Júnior Vice-diretor Do canto Sertão Então Suplente No conso Inconete E Vitor Hugo Vitorino Sarmento Titular No conso Inconete Por ser Diretor Do canto Itabaiana Depois Outros Representantes Nos torteiros Se juntaram A esse grupo Mas juntaram Na carta Original Que foi entregue No dia 29 No gabinete Do reitor Então Gostaria Justamente Que a gente Pudesse Algum Retorno Algum Esclarecimento Sobre o fato Ocorrido No dia 28 E Inclusive Sobre uma Postagem Feita pelo Deputado Elaece Oliveira No Instagram Onde ele disse Que nesta Reunião O ministro Agraciou A UFIS Com um presente Escrito desta forma De um milhão De reais Então Não sei O que O Ministério Da Educação Tem que Relação A essa De dar Presentes Aos órgãos Subordinados A ela Então Eu gostaria Em nome De todos Que subscreveram A carta De ter Uns Esclarecimentos Acer Deste Fato Obrigado Bom Os escurecimentos Conselheiros Conselheiros Acho que O senhor Deve ter Recebido Um e-mail Com Resposta A esse Ofício Que foi encaminhado E só Para deixar Claro Nós Não nos Responsabilizamos Com o que Os outros Postam Mas A universidade Para que A gente Possa manter Com as nossas Atividades E especificamente Planejando O futuro Foi encaminhado Um ofício Ao Ministério Da Educação Solicitando Equipamentos Para melhoria Do STI E preparação Para o retorno Presencial Com a utilização Inclusive De laboratórios Remotos Nós precisamos Investir em VDI Precisamos investir Em servidores E esse ofício Foi O ministro Anunciou a liberação Do recurso Para a contratação De equipamentos Para o nosso STI Então não há Presente Assim Um planejamento De gestão Para que a universidade Funcione Os esclarecimentos Como eu falei Eles foram todos Encaminhados Aos conselheiros Por meio eletrônico Então Acho que seria interessante Desculpe Só Para complementar O pensamento Seria interessante Então a UF Se manifestar Abertamente Sobre A fala Do Deputado Porque Como O evento Não foi Transmitido Pela TV UF Fica somente A fala Do deputado Dizendo Que foi um ótimo Exemplo E que o Ministro Informou Que logo Quando chegasse Em Brasília Iria liberar Um presente De um milhão De reais Para a UF Então assim Cabe a UF Questionar Os termos Usados Porque Vindo de um Deputado federal Que é ligado Ao governo Que promoveu A visita Do ministro Sergipe E coloca Nesse Tempo É muito Ruim Para a UF Ter Essa fala Sem nenhuma Resposta Então Acho que Seria De grande Importância A O conselheiro Caiu Todos os veículos Oficiais Da nossa instituição Foi Divulgado O conteúdo Real Do que Aconteceu E sua Tramitação Normal Dentro Daquilo Que se preza De transparência E Busca De uma Gestão Eficiente De um planejamento O conselheiro Caiu Passo a palavra Então Ao Conselheiro Do Cíngua Boa tarde Novamente A todos E todas São dois Informes Rápidos E Na verdade Parabenizar Os pesquisadores Da UF Que foram Aprovados Na chamada Universal Do CNPq Tem 16 Pesquisadores No site Mas na verdade Foram 17 Mas uma pesquisadora Do Departamento De Enfermagem Foi identificado Depois que a nota Saiu Estou a parabenizar Esses pesquisadores Foi Talvez O edital Universal Mais concorrido Da história Daquela agência E a universidade Conseguiu ter um resultado Muito importante São Mais de 1 milhão e 200 mil reais Que serão alocados Em pesquisa Em nossa instituição Principalmente Num momento tão difícil Para a ciência brasileira Onde o maior Desinvestimento Dos últimos 21 anos Acontece Atualmente Promovido Pelo governo Bolsonaro E também As ações De cortes Do Fundo Nacional De Desenvolvimento Científico e Tecnológico Entre outras ações Que são deletérias Ao financiamento Da pesquisa E Consequentemente Da pós-graduação Brasileira O outro O outro informe Eu pediria Licença Ao nosso Conselho Para celebrar Os 60 anos Do curso de medicina Da nossa instituição Um órgão Uma estrutura Importantíssima Para o desenvolvimento Do nosso estado Teve um trabalho Brilhante No enfrentamento Da covid-19 Continua tendo Hoje o mundo Foi surpreendido Com a primeira morte Com essa nova variante A ômicron É registrada Na Inglaterra Então A pandemia Continua existindo Os desafios São muito grandes Mas o departamento De medicina É exagenário Mas continua Muito jovem Nas suas funções Nas suas ações Então Eu queria que Se fosse possível E aí fico Para apreciação Do nosso colegiado A gente fazer Uma nota De parabenização Ou Algum termo De parabenização Para o departamento De medicina Pelos 60 anos Do curso Fica a minha sugestão Aqui para esse egrégio Conselho Obrigado Presidente Passa a palavra Lucindo Você pode apresentar Uma moção De parabéns Ao departamento Aos professores Que fundaram E criaram O curso de medicina Que hoje Ainda atuam À frente Do departamento Posso sim Ok Porque Durante a nossa reunião A gente Faz a aprovação Da moção Nós temos Conselheiros inscritos Estindo aí Enquanto você prepara A gente segue aqui Conselheira Marca Boa tarde A todas e todos Bem Eu queria primeiro Já que José Hilton Está com problema No áudio Dizer que ele colocou Aqui na No chat Que ele também Teria interesse Em assinar A carta Que foi lida Pelo professor Marcelo Mas que teve Um desencontro De comunicação E por isso Que o documento Não foi assinado A versão original Não foi assinada Por ele Eu queria Artificar as palavras Do professor Marcelo Que na realidade Está representando Um grupo De conselheiros E conselheiras Que assinaram O documento E dizer Que enquanto A gente não tiver Uma participação Mais ativa Que a reitoria Inclua Na sua agenda Ações Mais transparentes E mais democráticas A gente vai ter Que ficar sendo informado Pelo Instagram E pelo Facebook E pelas redes sociais De quem quer que seja Então as informações Que a gente traz Nesse documento Foram Conseguidas Extraoficialmente Não foram oficiais Porque nós não fomos Convidados E nem informados Então assim Ratifico Que nós precisamos saber O conteúdo Foi aprovado Ou foi entregue Diz em alguma rede social Também Que foi entregue O PDI Para o ministro Da educação O PDI Que ainda Não foi aprovado No consul Então Tem essa questão De um presente Que foi esse O termo utilizado Também nas redes sociais E que a gente precisa saber Por que do presente E qual vai ser a destinação Desse um milhão De reais Então assim Só para dizer Que muito obrigada Professor Marcelo Por representar Esse grupo E que nós continuamos Fazendo o nosso papel Que é de representantes E de estar atentos Porque a gente precisa fazer Uma gestão mais colegiada Então É sobre isso Que conselheira Conselheiro Carlos Alberto Então Boa tarde a todos E a todas Ainda seguindo esse tema Eu gostaria de pedir Ao professor Marcelo Já que o professor Marcelo Fez a leitura do texto Porque esse texto Quando ele foi construído Ele não fala Que o diretor do CODAP Diretor do CESAR De proletores Foram convidados Para a reunião Ele deixa bem claro Que eles estiveram E receberam o ministro Eu digo aqui com clareza Fui convidado Quando a gente é convidado Para algo Não cabe a mim chegar E dizer assim Eu só irei participar Se eu souber Quem são os outros Que irão Não Fui convidado Aceitei o convite E institucionalmente Iria me fazer presente Mas aconteceu algo Que me impossibilitou De estar presente Eu não sabia Que outros Que Outras pessoas Não tinham sido Digamos assim Convidadas Então O que coube a mim Foi receber o convite E aceitei O convite Não pude comparecer Mas o texto Fala do comparecimento Esse texto Foi publicado No site da Adolfes Eu solicitei a Adolfes Que fizessem Uma retratação Porque Colocada no site A parte do momento Que foi colocada no site Eu recebi várias mensagens De professores Me pedindo Que eu dissesse O que ocorreu na reunião Se eles queriam Que eu dissesse O que ocorreu na reunião É porque lá Ficou claro Que eu estava presente E não que eu fui convidado E o texto Permanece Com esse mesmo erro Publicado lá No site da Adolfes A retratação Está colocada Em outro local Totalmente diferente O texto É que teria que ser corrigido E agora Quando ele foi lido Ele permanece De novo Com o mesmo erro Uma segunda coisa Esse texto Ele foi assinado Por representantes Do cônsul E do Conep O certo O certo seria Que todos os representantes Do cônsul E do Conep Recebessem esse texto Aqueles que quisessem assinar Bem Assinariam Os que não quisessem assinar Não assinariam Então Já vi aqui Pessoas se manifestando Que não receberam E que queriam assinar Eu sou conselheiro Do cônsul E do Conep Porque sou diretor Do colégio de aplicação Eu não recebi o texto Se eu tivesse recebido o texto Uma das coisas Que eu ia dizer com clareza Olha, tem esse pequeno erro aqui Corrige E aí sim Eu ia tomar a decisão Se eu assinaria Ou não Mas esse texto Ele não chegou até mim Então Eu não sei Por qual motivo Alguns conselheiros receberam E outros não Mas eu acredito assim Que solicito ao professor Marcelo Que foi quem leu aqui Que possa nos indicar Quem foram as pessoas Que escreveram o texto Que indicaram esse texto Para a Dufs Porque a Dufs Na sua retratação Diz que a responsabilidade Do texto Não é dela A responsabilidade Do texto É de quem escreveu O que eu discordo totalmente Porque a Dufs A partir do momento Que ela coloca No seu site Uma informação Ela tem que conferir Então Se ela não confere Então ela passa a ser também Responsável Pelo que está escrito Mas foi assim Que eles se retrataram Mas O sindicato É uma questão Aqui Nós nos envolvimos São os conselhos Então É interessante Porque por mais Que as informações Tenham chegado Até vocês Que escreveram o texto De maneira informal Como está dito Mas a partir do momento Que se escreve um texto E se formaliza Com a assinatura Das pessoas Que esse texto Vai oficialmente Para o site da Dufs Ele ganha uma conotação formal E ele não pode estar Simplesmente amparado Em informações recebidas De maneira informal Eu me senti muito prejudicado Com isso Porque As pessoas sabem Do meu posicionamento político Na cidade onde eu moro No interior do estado Sabem que Por exemplo Que eu sou totalmente Contrário a esse governo E algumas pessoas Vendo esse texto Publicado oficialmente Meio que tiraram Uma gozação comigo Dizendo assim Ele é de um lado E agora está lá Babando o ovo Desculpa a palavra Mas essa foi a palavra Do ministro E aí o que acontece É um site sensacionalista Aqui da cidade Mas independente disso Eles estão baseados No que está publicado Lá no site da Dufs Então Nesse sentido Que eu pedi Essa retratação Eu peço A quem escreveu o texto Que corrija E deixe bem claro Que uma coisa É ser convidado E eu fui convidado Outra coisa É você estar lá presente E eu não estando presente Eu não teria como Por exemplo Eu dizer o que aconteceu Se eu estivesse presente Eu diria tranquilamente Porque no convite Que eu recebi Em nenhum momento Estava escrito Que o que ocorreu lá Era secreto Bom Recebi o convite Da reitoria Para um alvo Aberto Se eu estivesse presente Eu não teria problema Nenhum em dizer O que aconteceu Mas uma vez Que não estive presente Não tenho como Estar lá indicado Que eu estava Nessa sessão Nesse sentido Obrigado a vocês E o conselheiro Carlos Alberto Conselheiro Rosal Boa tarde A todos e a todas Primeiro Eu gostaria De fazer Um pedido Também Se possível De reconhecimento De uma estudante Ex-aluna Da Universidade Que foi A primeira estudante Negra Preta A receber Bolsa De agência Nuclear Internacional Ex-aluna Da nossa Universidade Departamento De Física Física Médica E hoje Estudante Da USP Portanto Eu queria Pedir também O reconhecimento Desse Desempenho E a uma pessoa Uma condição Socio-econômica Também Muito Particular E Uma pessoa De cor Preta Portanto É um reconhecimento Da instituição Da inclusão E a Universidade Precisa destacar Estes esforços Ainda que Simbolicamente Defendemos Que todos Tenham o mesmo Acesso Parabéns A Gabriela E aí Vou aproveitar Para fazer Duas correções Importantes Primeiro O fato De a Universidade Receber O Ministro De Estado É um fato Natural Não pode ser Considerado Como algo Extraordinário Segundo Aspecto Importante Não há Entre nós Que fazemos Parte das gestões Que participaram Da reunião Nada que não Possa ser Colocado Em público Não houve Nenhuma Ação Que não seja Republicana Ou que não Possa Ser divulgada Tanto Me parece Professor Marcelo Que há um Pré-julgamento Como se nós Ao recebermos Um ministro De Estado Tivéssemos Fazendo Algum tipo De negociata Ou algum tipo De movimento Que não fosse Um republicano O mais Adequado A liberação De orçamento Para o MEC Se deu Por conta De uma Suplementação De recursos Que o Ministério Da Economia Liberou E foi Em função De uma solicitação Já apresentada Pelo professor Volta Que houve a liberação Mas não foi Especificamente Para a Universidade Federal Sergipe A despeito De um parlamentar Ter usado E o próprio Ministro Ter usado Esses termos Mas nós Não temos Como impedir Que o ministro Faça O uso De determinadas Expressões Então a universidade Não se curvou Não está Em nenhum momento Aceitando Moedas de troca Como alguns Colocaram Na verdade Houve uma solicitação De recursos E o MEC Tem liberado O recurso Para aquelas universidades Que apresentaram Resultados É o nosso caso Portanto os projetos Que foram apresentados Todos os laboratórios Da universidade Poderão contar Com equipamentos Atualizados A partir de um sistema Chamado VDI Tanto os centros Os camp Terão A partir de 2022 O empenho Já foi feito E portanto Nós teremos Assinaturas Em que Os equipamentos Mesmo não estando Atualizados Equipamentos Que não são De grande Velocidade Terão possibilidade De ter agora Um upgrade E serão Usados Em todos os laboratórios Da universidade E o fato De um PDI Ter sido entregue Apresentado Ao ministro Essa é uma condição Importante Porque o credenciamento Da universidade É feito Pelo ministério Da educação Não há nenhum Prejuízo disso A comissão geral Já havia apreciado O documento O fato De o documento Estar sendo Na sexta-feira Apresentado No consul É a primeira vez Não precisaria Em rigor Que o documento Fosse para o Conselho Universitário Foi uma decisão Nossa Da gestão Da universidade Em usar Todos os Mecanismos De transparência Em relação ao PDI Fizemos consulta pública Discutimos com os diretores E vão discutir Até o último momento De modo que Não vejo Razão nenhuma Para que se Coloque Em dúvida A conduta Do reitor E do vice-reitor Em relação A visita Do ministro Tenho dito Posso dar uma ação? Bem Professor Carlos Alberto O texto Quando eu li agora Eu li o texto Ao qual ele foi entregue No gabinete do reitor Fiz na hora Que eu estava Lendo uma ressalva Realmente Em relação A sua presença Na reunião Que foi Totalmente equivocada Assim que tivemos Conhecimento Da sua Reclamação Mais do que justa Disse a passagem Eu também não aceitaria Ter meu nome citado Como participante Se eu não tiver Citado Participada A gente Escreveu Uma nota De retratação E Tentou Publicar Nos mesmos lugares Onde tinha sido Publicada A nota original Quer dizer Se foi publicada Foi enviado Para a dúvida Para ser publicada Lá também A nota De retratação Ela diz assim No dia 29 de novembro De 2021 Um número Bastante expressivo De conselheiras E conselheiros No ponto de Conex Escreveram Um documento titulado Por que o silêncio Sobre a visita Do ministro da educação Ao aluno No qual Cobre Esclarecimento Da reitoria Sobre a visita Entre atas Como falou o texto Do ministro da educação Milton Ribeiro No dia 28 de novembro Sem transparência Com a comunidade acadêmica Neste documento Elecamos Erroneamente A presença Do diretor Do CODAC Carlos Alberto Barreto Na santo gerada Reunião Com o ministro da educação O equívoco Pedeu por fato Pelo fato De a direção Do colégio de aplicação Ao contrário De todos os outros Diretores Incentes De campo Ter sido convidada Através de memorando Orioso Do gabinete Da reitoria E antes disso Pedimos Nossas sinceras Desculpas Ao professor Carlos Alberto Pela menção Equivocada Como um dos participantes Da reunião Adicionalmente Destacamos Que a dúvida Não tem a responsabilidade Pelo seu da carta A qual foi redida Coletivamente Pelos canselheiros Que a subscreveram Coletivo Assinado Pelo coletivo De conselheiros E conselheiros Do conselheiros E responsáveis Pelo documento Então assim Houve a retratação De imediato Assim que a gente Subiu Dessa reclamação A gente redigiu E enviou Para os mesmos locais Donde tinha sido enviado O texto original Justamente Para fazer justiça A sua pessoa E de qualquer pessoa Que quisesse Que quisesse Alguma reclamação Sobre erros No texto E eu pessoalmente Aproveito a oportunidade Para pedir Em nome do grupo Disculpa Ao senhor Pela confusão Agora sim O Rosalvo Explicou O professor Walter Também já tinha comentado Que em cima De um De uma solicitação Que já tinham sido enviadas Para o Ministério da Educação Essa parte De digitalização Para o ano que vem Só que fica A mensagem Que o deputado federal Colocou Nas redes sociais Como presente E a universidade Não rebateu Essa informação Então Para quem Veu a postagem Do deputado O que está claro É que a universidade Recebeu o presente Por que razão? Para que finalidade? Está a palavra dele A UFD Não rebateu E eu como membro da UFD Atualmente Membro do Conselho Me senti muito atingido Porque realmente Rosalvo Apesar de não ser Como você alega Não é submissão ao governo Não está Fazendo O desejo Do governo federal Se você falar O termo como você usou A impressão Que passa é essa Porque assim Você vê Na carta que a gente emitiu A gente Equivocadamente Incluiu O professor Carlos Alberto Na reunião Ele Se sentiu Incomodado Reclamou E nós Imediato Pedimos desculpas E Nos retratamos Espera aí A gente errou Realmente Não foi O professor Carlos Alberto Ele Diz que foi convidado Mas não estava presente Ponto Então É importante Essa informação Ser confrontada Porque a imagem Que está passando Para o público Em geral Para qualquer pessoa Que tenha lido a postagem Do deputado É que a universidade Está recebendo um presente Do ministério da educação Porque recebeu um ministro Na surdinha Num domingo pela manhã Só convidando Uma quantidade Muito pequena De possíveis Participantes Da reunião Em que a reunião Foi um encontro De amigos Onde ninguém Questiona nada Delicado Ao ministro Ou ao que for Essa é a impressão Que passa E é essa a resposta Que a gente gostou de dizer Por que não foi dada A divulgação Por que os conselhos Não foram comunicados Porque se quer Os diretores De centro E de campo Porque só foram convidados Os dois diretores E os diretores CCC CCCA CCCA Campos lá Campos de Pertão Campos de Pavaiana Por que eles não foram convidados Se era pela lotação Da sala Então não convidasse Todos os conselheiros Mas todos os diretores Porque se foram convidados Dois diretores E os outros Que estão no mesmo Na mesma posição No organograma Da instituição Esses são os questionamentos Que a gente está fazendo E até o momento Essas respostas Algumas vezes não teve Em relação Ao presente Aqui na reunião Está falando É para esse sistema Que vai ser plantado No ano que vem Ótimo Então se deputado É isso E chame atenção Que em oposição Ao que foi divulgado Pelo deputado federal Laércio Oliveira Que esteja presente Na reunião Que ainda por cima tem isso Ele estava na reunião Que não foi transmitida Pela TV U Então só quem sabe O que aconteceu Na reunião Quem estava presente É ela E se uma das pessoas Presentes Fala que houve A UF Não é graciada Com o presente A verdade é essa Porque se a UF Não rebate Nenhum outro presente Na reunião Questiona A verdade É que foi divulgada De repente Lá no Ministério Da Educação O Ministério Da Educação Viaja pelo Nordeste Tribunindo presente O Natal começou Mais cedo na UF Ou qualquer coisa Desse jeito Isso é muito ruim Para a instituição É muito ruim Sinceramente Eu fico como membro Da UF Há 25 anos Muito indignado Eu nunca vi isso De um Ministério Dar um presente E a instituição Receber de boa Sem questionar Os termos Gente Não é presente A Universidade Federal Ela não gera Renda própria Ela recebe Subvenção Do governo federal Através Do Ministério Da Educação Basicamente Então não é presente Então tem que ser bem claro Chegar para o Professor Marcelo Professor Marcelo Nem perdoe Mas deixa eu interpelá-lo O senhor Orçamento O senhor não entende De orçamento Eu entendo Eu posso lhe garantir A Universidade recebeu Dotação que estava prevista Não há nenhuma outra circunstância Não há recurso que não seja Por meio orçamentário Ou por transferência Chama-se TED Termo de descentralização orçamentária Com documento formalizado Então o senhor vai estar na página Da Universidade amanhã A informação de onde foi aplicado o TED Para que finalidade foi feito o TED Ok? Então eu solicito apenas, Rosalvo Que seja feita uma nota de desagravo Em relação à publicação do deputado Que a mensagem do deputado é essa E ele é o deputado Ligado ao governo Que vem dessa gentileza Trazer o ministro até a UFES Então ele tem muito mais conhecimento Do que aconteceu em reunião Que qualquer outro de nós aqui Que não foi convidado Ou que tenha sido convidado Não tem estado presente Então o termo que o deputado usou É grave Então pronto Coloca isso Deputado federal O senhor se equivocou na sua nota Não é presente não Isso já estava na nossa mente E agora foi assinado Esse termo de execução centralizada De acordo com o orçamento da universidade E etc, etc É importante essa nota de desagrado Porque senão a imagem que fica É que a UFES recebeu o presente Quando o governo pega A cada ano que passa Diminui o orçamento das universidades federais Começa o ano Contigir a metade desse orçamento Depois vai liberando o ligado E aí quando libera Ele vai ficar o presente Realmente eu não entendi o orçamento Não Não sou economista Não sou administrador E nunca Ocupei Esse cargo Mas é importante Que a universidade Deixe claro Que aquela história De presente Não existe Porque o que está divulgado Para o público Em geral É que a UFES Deu o presente E não adianta dizer Não, mas se você for lá No portal da transparência E procurar lá Na execução descentralizada Número 4 1917 Barra 433 E 95 Barra 2021 Traço 47 Você vai notar Que não é presente Aham Beleza O que é que anda mais rápido É uma notinha no Instagram Dizendo que é obter um presente Ou procurar Nesse Nesse portal da transparência Ou que o vale Então a questão é essa Rosal É a universidade Ter Se manifestar Claramente Para o público Não é para mim Marcelo não É para o público Em geral Para a sociedade Ou seja Para quem nós devemos Tanto o nosso sustento Quanto devemos Dar satisfação Mas para você também Viu Marcelo Para todo mundo Mas para você também Exato Claro conselheiro Marcelo Nós temos aqui A proposta do Conselheiro Lucindo Da moção Professor Lucindo escreveu Se me permite Conselho do ensino Da pesquisa E da extensão PONEP Da Universidade Federal De Sergipe No uso de suas atribuições Legais E regulamentares A prova por unanimidade Moção de congratulações E aplausos Ao departamento de medicina Da UFUS Pelos 60 anos De autorização De funcionamento Do curso de medicina E pelos inestimáveis Trabalhos realizados A sociedade Seja o plano Então eu submeto aqui Aos conselheiros A aprovação Dessa moção Os conselheiros Que concordam Permaneçam como estão Eles que discordam Com a vossa manifestação No chat E a moção Aprovada Nós temos O professor Conselheiro Péricles Boa tarde A todas A todos E a todes Quero pedir desculpas Pelo atraso Na entrada Na reunião Do CONEP Eu estava Em uma reunião Com O professor Luiz Lira Coordenador Do ensino A distância Na CAPES Com a representação Da Auditoria Interna Da UFIS Patrícia Proplan Proade Gabinei do Reitor E Universidade Aberta Do Brasil E fechamos A decisão Com relação Ao acórdão 2640 2021 Do TCU Então nós fizemos Uma discussão Sobre Uma reunião Sobre O monitoramento Que foi feito Em relação Às atuações Da Universidade Aberta Do Brasil Aqui na UFIS Por conta De pagamentos Realizados E principalmente Por conta De processos Seletivos De bolsistas Para a Universidade Aberta Do Brasil Que era algo Que nos preocupava Bastante Que afetaria Diretamente O funcionamento Dos cursos Que estão No CESAD Mas que no final Não houve Nenhum prejuízo Para a Universidade Federal de Segip O TCU Aceitou As justificativas Com relação Aos processos Seletivos E Eu queria registrar Isso como informe Aqui no Conep Porque Estamos Em breve A CAPES Já anunciou A abertura De 170 mil Vagas Para EAD Tanto de especialização Como de graduação Então Não vai haver Nenhum impedimento Por parte da Universidade Para Submeter-se Ao novo edital Previsto para 2022 Então eu queria Fazer aqui Esse registro Porque afetava Diretamente O funcionamento Dos cursos Que estão Ambientados No CESAD É isso Professor Walter Magnífico retor Devolvo a palavra Obrigado Conselho Peraí Conselho Marca É porque Marcelo Na fala dele Pediu uma nota De desagravo Então eu acho Que é um encaminhamento Que a gente Poderia Notar As informações Da reunião Nos veículos Oficiais Da universidade Elas foram Divulgadas Não sei se Provavelmente Tiveram acesso Não só as respostas Mas também Com a matéria Com todo o conteúdo Que foi tratado Na reunião E que foi divulgado Pelos veículos De imprensa Isso foi Não só publicado No site Da universidade Mas nas redes sociais Da instituição Mas não é isso Professor Walter Pelo que eu entendi Da fala do professor Marcelo Não é a questão De publicizar Uma outra informação Apenas Mas Se posicionar Que o valor Já estava no orçamento E que não era um presente Sensação Que o professor Rosalvo Já tinha dito Que pode Parecer Que é uma moeda De troca Que a gente está Do tipo Se aliando A situações Impostas pelo governo federal Que aí A gente faz E eles Nos brindam Com presentes Entendeu? Eu acho assim Que o termo Utilizado Pelo Deputado Laércio Se não foi adequado Seria interessante Que a gente dissesse Que a gente não Concorda Com o texto Do jeito que foi publicado Nas redes sociais dele Entendeu? Porque não foi um presente Se está dito aqui Na reunião Que não foi E ele está dizendo Que é A gente tem que dizer a ele Isso aí está errado A gente não pode compactuar Que agora Ele comece a fazer Ainda mais em ano De eleição Que está distribuindo Presente para a UFIS Entendeu? Isso não é Não está correto Então se não está correto Ele precisa também A gente precisa se posicionar Dizendo que o termo Não está adequado As informações corretas Elas foram divulgadas Eu vou conversar Com a comunicação social Da instituição E caso seja detectada A necessidade Mas o texto Tal como dito Pelo professor Rosalvo Do que foi A destinação Inclusive Os valores Eles estão Nas comunicações Oficiais Oficiais Da instituição Eu se conversarei Com a assessoria De comunicação Da instituição O professor Alberico Magnífico reitor Magnífico vice-reitor Rose secretária Eu acredito que o problema maior Esteja justamente na origem De tudo O que gerou Todo esse Desinforme Esse Dissimidice Que acabou Por parte de um De alguém De alguém do poder legislativo Local Uma coisa que eu gostaria De questionar É o fato Dos conselhos Não terem sido convocados Não terem sido informados Adequadamente Ou até de forma De forma tardia Ou de forma imprecisa Com relação A esta visita Na realidade Nós nos sentimos Um tanto excluídos Pode não ter sido Esta intenção Mas na prática Foi o que vigorou Na realidade Estamos dando aqui Daquilo que aconteceu Daquilo que nós estamos Nos planejando E nos organizando Não de agora Vocês devem ter visto Nos sites oficiais Que reuniões E planejamentos Da gestão Para que a gente possa Apresentar A comunidade universitária Para que possa apresentar Aos conselhos superiores Propostas para a universidade Principalmente Encaminhamentos Nós fazemos Corriqueiramente Nós tivemos Outros encontros De gestão Para que a gente Se organize E apresente Nos fóruns adequados Aquilo que A universidade Ou pelo menos Que a administração Pensa e planeja Para a instituição E esse foi Um encontro Onde tratamos Também Desse planejamento Com os fóruns Da universidade Nós tivemos Outras reuniões E esse mesmo Conselho Não questionou Por que a gente Estava reunindo Temos reuniões Quase que semanais Um Não vejo A necessidade Dessas reuniões Nós estamos E vamos melhorar Como por exemplo A partir Acho que dessa semana Nós teremos Agendas Regulares O professor Rosalva Que cobra A transparência E nós já vamos Implantar Para todos Os gestores As agendas Regulares Poderão acompanhar Diariamente Daquilo E com quem Estamos tratando Isso não é Nenhum problema Isso é nossa Obrigação E faremos E os produtos Dessas discussões Serão apresentados Como sempre foram Nos fóruns adequados Da mesma forma Como fizemos E vamos fazer Com o PDI Tentamos Dentro da Dificuldade Do período Pandêmico Conversar Com todos Os setores Temos Uma proposta Que está sendo Discutida No Conselho Superior Uma vez Aprovada E depois Discutida Vamos Monitorar E Trabalhar Para que as Ações estratégicas Elas possam Ser Totalmente Implantadas Pelo bem Da instituição E vamos Correr E solicitar E brigar Para que os Recursos Não só Financeiros Mas materiais Necessários Para a implantação Desse planejamento Eles sejam Ofertados A nossa instituição Como sempre fiz Continuarei Fazendo Correndo Brigando Pela instituição Brigando Pelas universidades Semana passada Mesmo Estive Com representantes Parlamentares Em Brasília Está tendo uma discussão Hoje Por exemplo Na comissão mista Do orçamento Sobre a recomposição Orçamentária De todas as instituições Federais Estou aqui Com vocês Mas não estou lá Mas estou aqui Acompanhando Também E fruto De participação Nossa Como por exemplo Estive com O líder Da bancada De Sergipe Deputado Bosco Costa Que é membro Da comissão mista De orçamento Estive dialogando Com ele Pelo bem Das instituições Não só pelo bem Da UFOS Estive com ele Semana passada No Escritório dele Lá em Brasília Então isso É o meu papel Como gestor Como falei Não só para a UFOS Mas para todas As instituições Estamos diariamente Brigando Para conseguir Os recursos Orçamentários E os recursos Materiais Para que Esse planejamento Que está sendo feito Ele possa Efetivamente Ser Completamente Implantado Dentro do período Previsto Se me permite Uma parte Magnífico reitor Pois não Professor Eu ainda Não consegui Compreender A razão Pela qual Os conselhos De alguma forma Não foram informados Com antecedência Prévia Uma vez que Inclusive Se tratou De uma visita Um tanto incomum Em pleno domingo Um dia não útil E que Mesmo que fosse Uma questão De agenda Por parte Do excelentíssimo Ministro Os conselhos Não foram convocados A tempo E eu não entendo Ainda A razão Na condição De conselheiro Na razão Pela qual Os conselhos Que são responsáveis Justamente Por tudo isso Que a vossa Magnificência Acabou de falar É um esforço Conjunto e coletivo De todos nós Pela nossa instituição E pelas instituições Públicas em geral Representamos elas também De não termos sido Avisados Com o tempo prévio E também Com a pauta Para que pudéssemos De alguma forma Participar E também Contribuir Com o esforço Que a vossa Magnificência Bem colocou Agora há pouco Eu acredito Que essa também É uma missão Dos conselhos Superiores Da nossa universidade É apenas Esse questionamento Mais uma vez Mas agradeço A oportunidade Perfeito Como eu falei Nós temos Um grupo Que iniciou Uma discussão Nós estamos aqui Discutindo o PDI Por exemplo Está vindo para os conselhos Nós estamos formatando Para além do PDI Um plano de desenvolvimento Estratégico Para a instituição Nós temos um grupo Que está discutindo Para apresentar Para a comunidade Esse PDI Primeiro nós temos Que articular internamente E apresentar Para a comunidade Para que todos os setores Eles sigam Da melhor forma possível E não foi a primeira reunião Desse grupo Então esse grupo Ele se reuniu Mais uma vez Para discutir E apresentar Nós não estamos ainda Inserindo os setores Estamos criando a formatação Para apresentar A comunidade De um PDI Nós estamos formatando Para que isso possa ser amplificado E discutir da melhor forma possível A gente tem que ter Uma essência Para poder apresentar E isso nós estamos discutindo Dentro da administração E apresentaremos Assim que o PDI For apresentado E ampliaremos a discussão Da mesma forma Que foi feita do PDI Para que a gente tenha Um documento executivo De aplicação Do nosso planejamento Então teremos sim Um momento Já mais estruturado Não um momento inicial Já mais estruturado Dentro das possibilidades Da administração Para apresentar E discutir com vocês Da mesma forma Como foi o início Do PDI Nós tivemos discussões Iniciais Traçamos métodos Para que esse PDI A discussão Fosse ampliada Face A situação Que enfrentávamos E levamos a discussão Para a comunidade Para o documento Que está sendo agora discutido E da mesma forma E da mesma forma O que é possível O que é possível Nós não temos inscritos Conselheiro Marcelo Oi Bem Não vou continuar Nesse assunto não Porque Se nós a gente Não termina o dia Eu termino o dia E não termino a discussão Eu não vi Se a explicação É essa mesmo Não É que eu Quando eu comecei No que ocorreu Eu falei Que eu tinha Três pontos Para que Para falar E esse eu achei Que era o mais problema Por isso foi o primeiro Mas tem outros dois Que eu acho São mais simples É que é o seguinte Além de conselheiro Aqui no comércio Eu sou coordenador De estágio Lá no departamento De gênero e civil E aí me deparei Com uma situação Sui gênero Que é o seguinte Para que o aluno Ele possa participar De um estágio Presencialmente A UFES exige A PROGRAD No caso do estágio Obrigatório Exige Que a empresa Tenha um protocolo De um biosegurança Que o aluno Esteja vacinado Com comprovante De vacinação A dose imunizante Num período De tantos dias Todas as recomendações Do Ministério da Saúde Que caso não esteja Ele assine Uma declaração Dizendo Que tem conhecimento De todos os riscos De todas as dificuldades Que podem decorrer Do fato De não estar Devidamente imunizado E tem mais uma Que eu achei Mais estranha ainda Que diz assim Se o aluno Só tiver tomado A primeira dose Já passou da hora De tomar a segunda O colegiado Do curso É que vai pegar E dizer assim Esse aluno Ele só tomou Uma dose Não é suficiente Já estava na hora De tomar a segunda E ele não tomou Mas o colegiado Do curso Assume o risco De permitir Que esse aluno Faça estágio Presencial Me causa Uma espécie Enorme Esse tipo De exigência As duas A exigência Do aluno Estar vacinado E pior ainda A exigência Que o colegiado Assuma o risco Do aluno Não estar imunizado E ir para o estágio Presencial Quando a UFSC Como uma instituição Maior Decidiu Na reunião Do mês passado Dia 17 de novembro Que para assistir A aula presencialmente Dentro de suas Dependências O aluno Não precisa Estar vacinado Nenhuma dose Quanto mais duas Então seria Uma coisa No mínimo Descompensada A UFSC Dentro dos seus muros Admitir Que os alunos Participem presencialmente Das aulas Sem vacinação E ao mesmo tempo Exigir de empresas Que nada tem a ver Com a UFSC Apenas um termo De convênio Aonde oferta Vaga Para que o aluno Trabalhe Caso seja presencial Aí sim A empresa Vai ter que ter Um protocolo De biosegurança O aluno Tem que estar vacinado E caso ele esteja Completamente vacinado Não é a UFSC Que se responsabiliza Por isso E sim O colegiado No curso Ao qual o aluno Está vinculado Então esse é o primeiro ponto Achei Extremamente Estranha Principalmente Depois da aprovação Da resolução 41 E o outro item É que a gente Está terminando o ano Terminando o período letivo Na próxima semana As aulas voltam Dentro de pouco mais de um mês Majoritariamente presenciais Imagino eu E aí queria saber A UFSC Já está adaptada Tem as portas Das didáticas Já estão sem mola Para poderem ficar abertas As janelas Das didáticas Principalmente A 2 A 3 E a 4 Já podem abrir Já tiraram o brilho Elas já podem Ventilar a sala Sem necessidade Do ar-condicionado Porque a gente Está em dezembro E está batendo 33 graus Em janeiro Vai estar 40 Então como vai se conseguir Dar aula Numa sala Sem ar-condicionado Sem janela Abrir Com a porta fechada Porque a mola Pressiona ela Para fechar Então eu queria saber Se essas ações Já foram tomadas Até porque Hoje Uma reunião Do colegiado Do curso de engenharia civil Tomei conhecimento De um documento Que foi exigido Aos departamentos Que eles Manifestassem Com prazo curtíssimo Sobre suas instalações Se a sala Tem ar-condicionado Se não tem Que protocolo O departamento Vai tomar Para que o aluno Não vacinado Entre no departamento Como vai ser feito Uma série de perguntas Que eu entendo Seriam responsabilidades Da administração central Se for apenas Uma consulta Para daí Tomar uma atitude Ótimo Mas eu gostaria Também De esclarecimento Da necessidade Deste documento E qual é a finalidade É juntar informações Para daí Tomar uma atitude Firmou tudo bem Agora Este prazo De um mês É suficiente Para que esta informação Se transforme Em ação A ponto de todos Termos segurança Suficiente Para voltar A sala de aula Presencialmente Mesmo Com possibilidade De pessoas Não vacinadas Me transmitindo Variantes Do alfabeto grego De alfa A ômega São essas Duas questões Resumindo Por que Para estágio Fora da UFIS É preciso Que o aluno Esteja vacinado E para entrar Na UFIS Não E por que E saber Que a sala Já for adaptada A gente já pode Ir tranquilamente Na aula A superatura Vai ser Menos Insuportável Porque A filha de janela Importa Pelo menos Obrigado Prometo Que eu não vou Interromper Mais nada Comissão Conselheiro Conselheiro Dilton Solicitou a palavra Então eu vou Passar para ele Fazer as considerações Se necessitando Complemento Boa tarde Conselheiro Dilton Boa tarde Magnífico Doutor Walter Magnífico Doutor 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 Rosalvo Doutor Conselheiro Doutor Conselheiro Veja Eu acredito Que a professora Sueli A Proreitora Distituição Ela está presente Mas Eu queria dar Um primeiro esclarecimento Ao professor Marcelo Como disse A coordenadora De estágio E talvez Por algum problema De comunicação Eu não tenha Lido O memorando Que eu enviado Do departamento Porque Se não me falha Memória Desde o mês De julho Deste ano Os estágios Estão Sob O gerenteamento Da Proex E não da Proex É um primeiro aspecto Que é importante Então eu recomendo Que os estágios De pedidos de oferecimento Sejam direcionados A Proex Mas Considerando Que a época Em que essa medida Foi tomada Os estágios Obrigatórios Estavam com a Prograde Eu acho Eu acho que isso A gente mantém Na qual De aglomeram pessoas Obrigatórios Obrigatórios Então esse é um Primeiro aspecto Agora E há um Outro aspecto Aqui Não Fica para o Fica para o Colegiado Decidir O aluno Tomou A primeira dose Se ele decide Ou não Olha Eu acredito Que é preciso Olhar com mais cuidado O documento A gente não Não tomou Essa Essa O que aconteceu Eu não sou usuário Mas qualquer um Que for usuário Do Instagram Pode verificar No Instagram Da universidade Houve aluno Colocando manifestação Dizendo Eu assumo o risco Houve aluno Fazendo isso E eu As reuniões Estão gravadas Do comitê De segurança Eu fui A responsabilidade É da universidade Quando eu mando O aluno Para o campo Tanto é Que nós Pagamos seguros Por isso Então A gente não ia Jogar para o Colegiado Tão somente Essa atitude Na verdade O que ocorre É o seguinte Há uma discussão Sobre o esquema Vacinal completo A primeira vacina Que foi aplicada No Brasil A Coronavac Ela cobre Com duas doses 50% Ela tem uma taxa De proteção 50% O que se sabe É que vacinas Chegaram depois Como a AstraZeneca Como a Pfizer Elas Na primeira dose Elas já ultrapassavam Essa taxa De 50% E aí O questionamento Que chegava Dos alunos Era Ora Se com a primeira dose Eu já tenho Mais Do que As duas doses Da Coronavac Por que Então Eu não posso Realizar o estágio Então A portaria Ela foi feita Considerando isso Há uma Há uma consulta Ao comitê De E não Não Simplesmente A liberação Do estágio Por exemplo Pelo Colegiado De engenharia Eu suponho Que não tenha Ninguém Com autoridade Sanitária Médica Para fazer isso Então O que se pediu Foi Que no caso Do aluno Ter tomado Uma dose A depender De imunizante Que haja uma consulta A partir disso Porque foi o procedimento Que a gente acabou Adotando Para alunos Da saúde Que conseguiram provar Inclusive Usando a literatura Eles tinham Uma taxa Superior Ao dos colegas Que haviam tomado As duas doses Que a nossa Primeira portaria Ela saiu Com Esquema vacinal Completo O que é O esquema vacinal Completo? É o aluno Que tomou a primeira Tomou a segunda E aquele período De 18 dias Alguns 25 Alguns 30 dias De imunização Para completar A imunização Como houve Esse questionamento E eu volto a dizer Veio de curso Da saúde A exemplo De medicina Lagarto Nós deixamos Essa possibilidade Mas não se trata De simplesmente De deixar O colegiado Assumir isso O texto Não tem Esse teor No que diz respeito A A A situação Das portas Veja Antes Antes mesmo Da portaria Da resolução Ser aprovada A gente já vem Conversando com a Infraúrfus A gente já vem pedindo Não só O senhor já fez Essa manifestação Em outras reuniões Essa preocupação Com a Ventilação Outros colegas já fizeram Outros departamentos já fizeram Nós já levamos isso Ao Vizem Já fizemos Diversas reuniões com a Infraúrfus Porque É preciso Que a gente tenha O mínimo de condições Para que Possamos Ter aulas em janeiro E isso vem sendo Trabalhado sim Aquele cuidado Com Com os Bridges Nas janelas Toda A preocupação Com tapetes Sanitizantes Com dispensas A liberação De cerca de 40 mil Máscaras De algodão Para alunos Para servidores E professores Então está havendo Um cuidado Agora eu gostaria Deixar muito claro Aqui uma coisa Esse cuidado Ele é O cuidado Da instituição Ele é o cuidado Interno A UFIS não responde Pelos ônibus Seios A UFIS não responde Pelas festas De fim de ano A UFIS não responde Pelas saias apinhadas A UFIS não responde Pelos estádios de futebol A UFIS não responde Pelos choques Pelos teatros Pelos shows Que já estão acontecendo Querer que a universidade Responda por isso É querer que ela vá Muito mais Mas muito além Do que ela de fato pode Nós vamos conviver Com uma situação Muito delicada Mas entendam Que é uma situação Que a universidade Não tem como controlar A universidade Não tem como controlar Se pega avião Infelizmente A gente pega avião Entra num voo Obrigado a ficar Quatro horas Com alguém Que você não sabe Se está vacinado Ou não Você vai a um shopping Sempre apinhado Como nós estamos Hoje em dia Sem saber Se a pessoa Está vacinada Ou não E tudo isso É aceitável Agora A universidade federal Sergipe não volta E uma porta Não estiver adequada Nós vamos ter problemas Os departamentos Vão começar Vão comunicar A gente vai correr Para tentar resolver Tudo O que for Tudo Que estiver ao nosso alcance Uma coisa Que a gente Semana passada A gente teve uma reunião Específica Só para tratar De aspectos Em torno Da assistência estudantil Tivemos uma reunião Só para tratar De aspectos Ligados A parte de TI Porque você Botar a universidade Novamente Para rodar Dentro de uma proposta Próxima De presencial É algo Bastante complexo Bastante complicado Mas a gente Precisa encarar Então Toda essa lista De observação Que o senhor fez A gente está procurando Atender Eu até Eu até Peço O senhor Como engenheiro Pelo conhecimento Se puder encaminhar Encaminhe Encaminhe Porque é melhor Que o senhor Aponte problemas Agora E a gente Tente resolver Do que depois Esses problemas Estarem aí Está vendo Eu avisei E ninguém fez nada Então é melhor Saber Para mim Isso não é Não é Não é nada demais Eu acho que A gente tem que Ouvir ao máximo Que os colegas Que demonstrem A preocupação E a gente tentar Resolver Dentro do nosso limite A gente tem um limite Orçamentário Mas a ideia Foi que Diante da resolução Que aprovada Isso Pôs Trabalhar Espero que eu Tenha A gente tem 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 Eu queria Falar sobre Uma questão Que surgiu Aqui no Colegiado de Matemática Na última reunião Que uma Dissente Ela questionou Porque assim Ela entrou Ela Quando a gente diz Ela é uma representante De Tem muita gente Nessa situação Que entrou na UFIS Ainda não teve Nenhuma aula presencial Porque já entrou No processo de pandemia E agora Precisa retornar Presencialmente No dia 17 de janeiro E não tem A questão da residência Como é Que vai Do tipo assim Como vocês Estão pensando Em minimizar Dar condições Para que os estudantes Muitos que já Inclusive já declararam Na matrícula A questão da Vulnerabilidade Tenham condições De retornar Aí eu não sei Se isso seria Com o Dilton Ou se seria Com o proreitor De assuntos estudantis Mas Dilton Uma coisa que eu queria É comentar Da sua fala Uma porta De maneira inadequada Está errado Porque se a questão Se a gente tem Lá O protocolo Da biossegurança A gente precisa Seguir Sabe Então assim A gente precisa Alinhar o discurso Com o documento Porque Aqui na UFIS Do campus Itabaiana A gente não está vendo Nenhum tipo De Modificação Da estrutura De De abrir Os negocinhos lá Que fecha Que a gente não tem como Nem É assim Não tem como Ligar o ar-condicionado E não tem como Abrir a janela Porque a gente tem Uns tapumes lá Entendeu Então assim A gente precisa Do tipo alguém Eu não sei Se é o pessoal Da biossegurança Ou se Alguma outra Comissão Precisa verificar Se está tudo ok Para o retorno De quem é essa função Se o professor Marcelo Pode colaborar Em São Cristóvão Quem poderia Colaborar Em outros campos A gente não teria Então que fazer Uma comissão Isso poderia ser Uma possibilidade Mas que a gente Precisa verificar Se está tudo ok Até dia 17 de janeiro Pelo menos De acordo Com o documento Que a própria UFES Produziu O professor O professor O professor Dilton Pediu a palavra Mas antes É só Dar alguns Esclarecimentos Acabando Essa reunião Nós temos Outra reunião Com o comitê De biossegurança Mais uma reunião Para fazer Esse acompanhamento E iremos E já estamos Trabalhando nisso Nessa verificação Com relação A política De assuntos estudantis Nós já temos Um edital Que os alunos Que são vulneráveis Eles devem preencher Para que sejam feitas Todas as avaliações Em janeiro Os editais correntes Eles serão Sim Abertos Que temos De medidas Antecipatórias Como por exemplo O restaurante universitário Já foi tomada A ordem de serviço Já foi dada Para que os Restaurantes universitários Funcione a partir De 17 Não só Em São Cristóvão Em Lagarto Mas também Em Itabaiana No Sertão Em Aracaju E em Laranjeiras E os demais editais Eles seguirão De acordo Com o calendário Que será publicado Pela Proeste Mas o principal É que eles façam Esse edital Agora que está aberto Que é o de avaliação Social Que vai mudar O seu formato Ao invés de ser Um edital Uma avaliação Por edital Será uma avaliação Que vai cobrir Os editais Que lançaremos No ano de 2022 Professor Dilton Que queria Então professor Professor Walter É excelente A observação A sua E excelente A observação A que a professora Marta fez Realmente Uma porta muda Uma porta muda Muda a dinâmica De uma sala Como um quadro Curado Como às vezes A gente tem A educação básica Também Diz com a aula Eu não disse Que não é Que a gente Não vai dar Atenção A isso Não é isso O que eu estou dizendo É Nós vamos encontrar Casos como esse E para casos como esse A gente vai ter que encontrar Uma resposta Não dá Para ter aula Nessa sala A gente vai ter que encontrar Uma solução O que eu tenho dito É que não há instituição Nenhuma Pública ou privada Que tenha construído Novos espaços Por exemplo As soluções Vão ter que ser pensadas Dentro dos espaços Que já existem Com cuidado Com atenção E claro A variável Das soluções Que o Walter já colocou Ela é uma variável Importantíssima Como a senhora colocou Alguns alunos Nunca pisaram Na instituição Vão começar A fazer Agora E nós vamos ter Uma mudança Na dinâmica Dos nossos editais Eles vão deixar De ser editais Emergentiais Para serem editais Voltarmos A termos A termos Os editais Regulares De auxílio Como nós tínhamos Antes Acho que a grande Briga É que a gente Não tem uma redução Abrústica Por exemplo No nosso orçamento Da assistência O que é o que Tudo indica Não deve ocorrer Então isso Dá uma tranquilidade Para que os concordos Assistir a esses alunos Como eu disse Isso foi uma das nossas Faltas Porque assim Você anuncia Qualquer coisa Na graduação A primeira pergunta Dos alunos Nas redes sociais Nos e-mails É E o resumo Então Eu acho que até Às vezes é de brincadeira Mas o resumo Só que isso também mostra A importância Que o resumo tem Na economia Desse garoto Garoto Então essa foi uma Das nossas preocupações Em retornando Como é que nós faríamos Nós teríamos o resumo Se nós teremos a bicicleta Então a gente está Conversando O setor A gente está pedindo Essa união de esforços Eu acho que o momento É bom nesse sentido A gente está conseguindo Juntar Várias unidades Várias instâncias Com o mesmo propósito E as coisas estão caminhando Dentro da medida do possível Bem É isso Muito obrigado O que eu sou de outro Só para Fechar essa questão Eu teria interesse Em participar Se isso foi Decidido Em uma comissão Para dar uma olhada Nos espaços Pelo menos No campo de São Cristóvão Que é mais perto Aqui de mim Posso até me juntar Em outro campo Para verificar O quanto já foi feito Porque assim Falta um mês Para que as aulas voltem E a gente precisa Ter os espaços Já adequados Eu acho que Certas coisas São simples De serem feitas Não existe Detal Com a mão de obra Que a oficina dá Dá para tirar Aqueles brisos Que o cara Se ainda não tiraram Então se soltar a mola Da porta Que mantém a bola Fechada por pressão Também não é nada Complicado Só que são coisas Que tem que ser feitas É como o brinco Com os alunos Eu digo Você tem um mês e meio Para fazer o trabalho Mas não deixe Para só Cortar no último dia Porque se só cortar Você leva um dia e meio Para fazer E aí vai entregar O trabalho atrasado Então assim Como falta Só um mês e meio Pode ser que o trabalho De soltar a mola De trezentas portas Leve um dia e meio Para fazer Então não adianta Fazer no dia 16 de janeiro Porque dia 17 Não vai estar tudo liberado Então assim A professora Marca Levantou essa Suggestão de uma comissão Eu ponho Tranquilamente Em participar De uma comissão Para ir aí Na didática Junto com O pro-reitor de graduação O superintendente Da infra-UF O vice-reitor O reitor Quem mais Se quiser participar Diretores de centros Então me disponho Eu sou arquiteto De formação Dou aula no curso Engenharia Civil E teria o maior prazer Porque é uma Brancação minha Sim Eu já dei aula na UF Na época Que eram os ventiladores De teto Era insuportável De quente Agora a gente Sem ter ar-condicionado E sem ventilador Nem de teto Nem de parede E com janela fechada É impossível Então me disponho De coração Eu agradeço O senhor Marcelo A disposição Conversaremos aí Com as pessoas envolvidas E traremos em contato Nós não temos inscritos Eu gostaria então De encerrar Essa última reunião Aqui do nosso ano De 2021 Agradecendo Todos os conselheiros E todas as conselheiras Pelo trabalho Realizado ao longo Desse ano Ano desafiador Teremos aí Mais um ano Com grandes desafios Para que a gente Possa enfrentar Seja do ponto de vista Orçamentário Seja do ponto de vista De retorno seguro Às nossas atividades Presenciais Mas tenho certeza Que com a integração E com a participação De todos os conselheiros E conselheiras Na condução Da nossa universidade Conseguiremos Superar as adversidades E seguir Com a universidade Que dê orgulho Para toda a comunidade Universitária E para a sociedade Sergipano Então aproveito também Para desejar A todos e todas Um Natal De muita paz Luz Para todos os conselheiros E conselheiras E as respectivas famílias E que em 2022 Sigamos Trabalhando Em prol Da nossa instituição Boa tarde A todos e todas Um forte abraço Boa tarde a todos Feliz Natal Para quem não ver Até lá É 2022 Boa tarde Feliz Natal Saúde e paz Para todos nós Em 2022 É isso aí Tudo de bom Para todos Obrigada E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto